Para quem não conhece ou não tem muita familiaridade, daqui até o final é o que a gente chama de chicote. Nessa extremidade você coloca a chumbada, ela está presa aqui com um snap e um girador. Por que o snap? Para você abrir ele aqui, quando você quiser trocar de chumbada, ele funciona para você trocar de chumbada bem fácil. Está vendo? É simples assim, fechou, está presa. E o girador para evitar a torção da linha, por isso que a gente coloca o girador aqui. Aí você tem um nozinho no girador, um stopper, miçanga, um engate rápido, outra miçanguinha e mais um stopper. Esse stopper ele substitui o nó de correr. Por que? Porque ele pode ser movido para cima, como também pode ser movido para baixo. Você escolhe a altura em que os stoppers ficam e o engate rápido vai ficar entre eles. Ele vai ficar se movendo entre essas distâncias que você escolheu. Porque às vezes o peixe está pegando mais baixo, você deixa bem para baixo aqui o primeiro engate rápido. Ah, todos os peixes estão pegando mais para cima, você pode mover os stoppers mais para cima no teu chicote e deixar o engate rápido lá em cima. Normalmente o pessoal sempre deixa um engate rápido bem no finalzinho, quase encostando aqui. Por que? Para deixar a pernada lá embaixo e tentar pegar os peixes de fundo. Só um detalhe que parece uma coisa básica, mas já me perguntaram. O engate rápido, essa pontinha dele é virada sempre para baixo. Tem gente que usa assim, mas está errado. Não é assim, é sempre para baixo. E o importante dele é que ele rode bem. Você não pode usar uma linha muito grossa, porque senão ele não fica rodando assim. Porque a ideia da pernada tem que ficar em volta do chicote, fica em volta do engate rápido. Ela tem que ficar rodando ele. E a outra coisa que muitos não sabem, eu vou mostrar agora. Está aqui então, a pernada. No meu caso, ela é excessivamente grande, porque eu gosto. Qual que é a ideia que eu tenho? Quando você usa uma pernada grande, olha. Olha o raio de ação dela. Ela vai dar a volta todos os lados. Se fosse uma pernada curtinha, ela ia ficar assim, né? Ela ia ficar rodando aqui. Quando ela é uma pernada grande, ela tem uma amplitude maior. Ela vai varrer mais no lugar onde pega o peixe. Sem falar que o onzol fica tão longe da chupada que o peixe não estranha o peixe que faz. Eu gosto sim. Eu tenho pessoas que pegam peixes maiores fazendo isso. Os peixes maiores são mais manhosos, mais experientes. Ficaram grandes não é à toa, né? Então, quando você deixa muito longe o onzol da chupada, é uma coisa a menos para ele estranhar. Ele não vai se confiar, vai achar que não tem nada de errado. E eu acho que a chance de você pegar um peixe desse é maior. Como é que faz para prender aqui no engate rápido? Está vendo esse furinho do engate rápido? A linha passa ali. Se você não colocar nada na outra extremidade, ela sai, certo? Porque, então, qual que é a segreda? Fazer um nó aqui ou atar uma miçanga. Eu, particularmente, não gosto de usar miçanga, tá? Ainda mais que, de vez em quando, eu peço em competição. Então, é um saco você ficar atando miçanga aqui. Eu faço simplesmente um nó. Qual o nó que eu faço? É um nó bolinha, que eles chamam. Você vai dar um nó cego. Passou, tá? Então, olha aqui, ó. Nó cego. E, tá, eu... Só fazer vários nós cegos. Só que fez mais um, passa uma vez por dentro. Vamos fazer outro nó cego e passar por dentro de novo. Aí, tem que passar um pouco de saliva para não queimar o nó e puxar, tá? Você pode cortar rente ao nozinho. Geralmente, eu faço isso com a carta de unha, mas hoje eu esqueci. Então, olha, ele ficou um nó bem gordinho. Excelente para prender aqui. Vamos lá. Passa por dentro do engate rápido. Traz ele até aqui, ó. Dá para ver? Dá. E puxa. Entrou ali, tá vendo? Naquela argolinha. Olha como a bolinha impede que ele saia, tá vendo? Você pode puxar isso aqui, ele não vai escapar. E qual que é o segredo? Que a linha rode aqui dentro também. Tá? Porque se não rodar aqui dentro, lá na torção, quando você estiver recolhendo, a linha vai vir embolada toda, a pernada vai vir embolada no chicote. Por isso que é importante que a bitola seja específica, que ela seja adequada para o tamanho do engate rápido que você usa. Se você colocar uma linha muito grossa, ela vai ficar travada aqui, ela não vai rodar dentro. Se você usar uma linha fina, você vai ter dificuldade em fazer um nó aqui. Vai ter que dar muitas voltas para fazer um nó que segure aqui. É isso. Espero que tenham gostado. Em breve faço mais vídeos com dicas para vocês. Tchau. Tchau. Abertura